Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 46 a 50 Naquele tempo enquanto Jesus estava falando às multidões sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele Alguém disse a Jesus olha tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo Jesus perguntou àquele que tinha falado quem é minha mãe e quem são meus irmãos e estendendo a mão para os discípulos Jesus disse eis minha mãe e meus irmãos pois todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe Caríssimo irmão, caríssima irmã é bom dirigir-me a você dizendo isso meu irmão, minha irmã é bom saber que nós formamos uma única família a família dos filhos de Deus é bom saber que nós estamos próximos e isso acontece pelos mesmos laços que uniram profundamente a Virgem Maria Nossa Senhora e seu filho Jesus ela foi escolhida e preparada desde toda a eternidade para ser a mãe do Salvador ela se tornou o primeiro discípula e porque discípula veio a ser mãe e se alegrou mais em ser discípula aquela que faz a vontade do pai do que em ser mãe e por causa da alegria de seguir a Jesus ela então se torna a mãe da alegria sendo a mãe do Salvador e mãe de todos nós queremos aproveitar o dia de hoje para viver com intensidade a palavra do Senhor para buscar a sua vontade e nesta festa da apresentação de Nossa Senhora também nós nos apresentemos diante de Deus para buscar cada dia mais a fidelidade a sua palavra e ao seu amor Salvador Palavra de Vida Eterna